Fala aí galerinha, estamos trazendo mais um vídeo aqui pro canal O Júlio de Vick, a gente deve dar uma volta com ela Pra ver uma roça ali atrás, melhor aí vai Dar uma volta com o Júlio de Vick, mano Então, bora aí, bora aí, bora aí Falou, valeu, bora Mano, só que quando eu vou gravar, véi Caralho, mano, para de passar um carro aqui, pelo menos Sendo que quando eu vou começar a gravar, sempre passa um carro Ai, eu tô ensinando essa bosta Tá vendo? Como eu acho, galera, eu tô passando a ver Eu tô passando aqui Passando aqui E aí, eu tô, mandei, escudo, atrapalhando Eu não comecei a minha nova contagem E aí, eu tô aqui, vai aqui, vai aqui Eu tô segurando a bola, já não estou agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.